Na região Nordeste Mineira, o corpo de uma mulher em adiantado estado de decomposição foi localizado por populares. As polícias civis e militares realizam investigações para identificar a vítima e a causa da morte. Fantônio Peixe chega com detalhes. É, tô falando aqui, Fantônio, tô dizendo que é crime não, tá? Você vai falar de um corpo encontrado, já se sabe que é de uma mulher. A perícia vai constatar por que morreu, como é que foi isso, né? E se é um acidente, se é um mau súbito. Não, eu sei que vai me contar sobre isso, Fantônio. Muito bem, Nicolás, a polícia suspeita, levantou essa hipótese de crime contra a vida, que pode ser, as possibilidades são de morte natural ou de uma morte violenta, pode ser também alguma outra possibilidade, porque o local onde o corpo foi encontrado é propício a encontros de usuários de entorpecentes. A polícia foi acionada por populares, a perícia foi acionada, chegou ao local, não conseguiu determinar a causa da morte em função do estado de decomposição. O corpo foi recolhido ao IML de Teoflotone, onde vai passar por um exame minucioso, para tentar se determinar a causa da morte. A polícia não deu detalhes, Nicolás Medes, a respeito da questão da identidade dessa pessoa. E aí, mais uma vez, vou até aproveitar o gancho aí que você colocou o Curió para cantar, lá da região de Manhoaçu, mas vai ter que cantar aqui também no Vale do Mucuri. Diz que denúncia o 8.1, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar as autoridades a identificar quem é essa pessoa, a motivação do crime, porque se é um crime, é uma questão de morte violenta, com certeza tem mais alguém envolvido e aí tem que se saber quem é essa pessoa e a motivação. Tônico Amé, de semana que vem eu conto essa história, a gente passa essa história limpa e dá mais detalhes a respeito desse encontro de cadáver de uma mulher em estado de decomposição avançada na cidade de Novo Cruzeiro. E aí, em se confirmando em tratar-se de crime, né, Fantânio, certamente a polícia vai contar aí, né, com a ajuda da população, através do 18190, alguém que tenha escutado alguma coisa, né, ah, escutou um trem ali, ah, não, mas o que eu escutei é bobagem. Não, não é você que julga que é bobagem, não, é. Você escutou? 181, precisa identificar, ou 190, fala, escutei uma bobagem aqui, ó, polícia, é essa bobagem aí, é, o polícia anota, escutou bobagem, a bobagem é essa aqui, pronto. A polícia vai pegando bobagem, com bobagem, com bobagem, vai descartando, chega no ponto, é isso, pronto, resolveu. Obrigado, Fantânio e Peço, depois você volta aqui, garoto. Fantânio e Peço e Vitor Cui.